A dos jogadores não, né? Dos jogadores não, o elenco mudou cinco anos depois, desde que o Palmeiras enfrentou o Boca, trocou muita gente, mas pro torcedor tem, cara, pro torcedor do Palmeiras que não tiver clima de revanche aí, pelo amor de Deus, né? Você é muito benevolente aí, você é bonzinho, mas pra mim é vingança, cara. Ô louco, tá maluco, time que roubou a gente, larapiou a gente lá em 2000, é tudo bem, em 18 jogaram bola mesmo, mas tá na hora, cara, tá maluco. E dessa vez aí esperamos que seja, que o Palmeiras passe na bola, né? Que consiga ganhar na bola, que mais uma vez não tenhamos problemas com arbitragem, com VAR, e pô, é hora da vingança. Eu não vi os pênaltis, véi, bem sincero pra você, mas o Aníbal Moreno, pelo que eu vi ali, eu tava olhando pelo SofaScore, né? Pelo que eu vi ali, parece que o Aníbal Moreno comeu a bola, que esses caras tremem pro Boca também, é coisa de maluco, né? Tá na hora da gente quebrar esse estigma, véi. O Racing tinha tudo pra ganhar hoje. Então, quis o destino assim. Tem sinais, né? Sinais e sinais. Vamos aí, vamos botar a cara a tapa aí, vamos ver qual é que é. Irmão, pode pela tradição, né? Tradição na camisa, mas a tradição de camisa, ela vem contando cada vez menos. Então, o que o Palmeiras tem que fazer? Não encher a fralda na La Bombonera. O que o Palmeiras precisa fazer na La Bombonera é jogar bola, é não abdicar do jogo. Porque time o Palmeiras tem, é um time muito experiente, fora de casa. O Deportivo Pereira ganhou dos caras, né? Então, assim, é não encher a fralda, meu amigo. A gente sabe que camisa pesa, que fator mando pesa, mas, pô, cada vez menos isso, né? O Palmeiras tem um puta treinador, tem um time melhor. Então, véi, tem que chegar e fazer valer lá. Tem que fazer valer principalmente na Argentina. Não pode encher a fralda na Argentina. Ó, Merentiel, Cavani, Rojo, Fabra e Advíncula. Cinco jogadores. Esses são os jogadores, assim, tidos fora da curva pelo Boca. É um bom time, cara. É um bom time que ainda não se encontrou. Mas vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo muito bom. Vai ser um jogo aí que, realmente, pra coroar o Palmeiras, cara. Digo de foda mesmo. Falta o Boca, né? A real é essa. Já foi Flamengo, já foi São Paulo, já foi Galo, já foi todo mundo. É tipo assim, você vai batendo, já foi River, já foi todo mundo. Falta tu, meu irmão. Falta tu. Falta tu! Você tá com medo do Boca, porra? Eu tô. Brincadeira. Eu não tô, não. E, cara, é assim, é importantíssimo ir bem na La Bombonera. E é possível, é uma missão possível. O Nacional empatou lá em 2x2, levou pros pênaltis, saiu. O Racing, próprio Racing segurou os caras lá. E se os caras vierem do jeito que eles vieram contra o Racing, vem que tem, viu, filho? Vem que tem. Então, rapaziada, eu considero um confronto bem 50-50 pela tradição do Boca. A tradição do Boca iguala o confronto, né? É ver se o Palmeiras não vai sentir a tradição de Libertadores, né? Se a tradição do Boca não vai entrar em campo. É isso que é a conta que a gente tem que colocar. Se você for botar elenco, trabalho, todos esses tipos de coisa, o Palmeiras larga na frente. Larga bem na frente. Mas agora é, a tradição do Boca vai entrar nessa conta, é isso que a gente precisa descobrir. Se entrar nessa conta, tá 50-50. Se não entrar, o Palmeiras tem muita, mas muita chance. Não, não, não tem não, viu, besta? PSG, Manchester United, Valência, Napoli. Tem não. Ah, mano, aquele... Não vou cair no velho discurso piegas lá de Ai, quem quer ser campeão no escolha adversário? Faltam os caras, mano. Faltam os caras. A trocação, você já bateu em todo mundo no recreio. Falta o C lá, falta o Valentão que repetiu a quinta série cinco vezes. Já tá com a penga. Falta tu, Boca Júnior. Tô parado, tá? Antes de tudo aqui, tô no trânsito de São Paulo. Sim, tem trânsito agora. É... Não respeitar demais, cara. Tô num... Eu acho que vai ser um jogo em que até o próprio Boca vai falar Opa, peraí. Se a gente sair aqui igual a gente saiu com o Racing, os meninos tem ali pra trocar, hein. Então, acho que vai ser um jogo de muito respeito. A grande questão é medo é diferente de respeito. Você pode respeitar o adversário, mas ainda assim jogar sério, se impor, conseguir fazer o resultado lá. É... Não... Literalmente não recuar. O que eu recuar, digo, é encher a fralda. E é um Boca com uma formação diferente, né, cara? É um Boca que joga com dois atacantes. Pelo menos o que eu vi aí, eles jogam com o Merentiel e Cavani. Então, é uma formação diferente. É uma formação ousada. Tem que ver como eles vão fora de casa, se eles vão com os dois. Mas... Se vier, tem, hein.